E não são apenas os concurseiros que estão atraindo, os concursos melhor dizendo, que estão atraindo os jovens. Tem cada vez mais gente querendo se tornar um empreendedor. Uma pesquisa do Sebrae mostrou que um em cada quatro empreendedores de Prudente tem menos de 30 anos de idade. Vamos ver. Proprietária dessa loja no centro de Prudente, a Tainá apostou no próprio negócio depois de trabalhar sete anos como funcionária. A experiência foi válida para ganhar confiança e se tornar empreendedora. Através do meu emprego antigo, houve a oportunidade de ter o meu próprio negócio. E através de lá eu adquiri experiência, conhecimento, para estar tendo o que eu tenho hoje. E como era um lugar onde o horário era um pouco mais estendido, para mim já estava ficando um pouco mais cansado. E hoje eu consigo ter o meu horário, fazer dentro das minhas possibilidades. Já está há um ano com o negócio próprio e tem prosperado. Se continuar assim, ela pensa até em ampliação. Se houver oportunidade, com certeza eu irei expandir. Aos 29 anos, a Tainá faz parte de um grupo de jovens que apostou no empreendedorismo. Segundo pesquisa do Sebrae, são mais de 2.300 microempreendedores individuais em Prudente. representam quase 25% dos empresários no mercado. Os dados da pesquisa definem uma mudança de comportamento que vem ao longo dos anos traçando o perfil de quem está apenas começando a vida profissional. O desemprego, por exemplo, foi um dos fatores que forçaram a busca por algo a mais. A grande maioria das pessoas que estão empreendendo são os microempreendedores individuais. Principalmente o público jovem, hoje, na faixa de 18 a 30 anos, representam 25% desse volume. Outra pesquisa realizada pela Fundação Estudar apontou que quase 70% dos entrevistados com idades entre 18 e 34 anos querem empreender. Mas apenas 8% conseguem. O João Paulo é um exemplo que deu certo. Começou como estagiário e hoje ele é o diretor-geral. Com o crescimento da empresa, passou a prestar serviço para quem está começando. A gente atua com todos os segmentos de empresas, desde as startups até empresas tradicionais. E o que a gente tem feito muito aqui é ajudar no início da divulgação, principalmente com a internet. Então, ajudar ele a ser encontrado por quem está precisando daquilo naquele momento. Então, ele vende um determinado produto ou serviço. Quando a pessoa entrar na internet e fazer uma busca, a gente tem alguns serviços que vai ajudar ele a adquirir os primeiros clientes, a ser encontrado. Segundo o gerente do Sebrae, os dois primeiros anos são cruciais para definir se o modelo de negócio vai vingar ou não. Mas a tendência é que o jovem empreendedorismo cresça e influencie cada vez mais o mercado. Não basta somente vontade, empreender é um processo que tem um início, que tem um meio e um resultado bastante positivo.